Gente, olha essa baiana arretada que eu vou entrevistar agora, Ana Mara. Olha lá, ela tá arretada, tá dando entrevista, autógrafo, causando numa feira de cosméticos. Agora eu quero saber mesmo quem que é o famoso que ela tá namorando. Vamos lá, vamos entrando. Olá! 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 Eu tava torcendo pra você. Ai, obrigada. E você sabe que eu torci muito por você também na sua edição. E continuo torcendo por você aqui fora porque você tá cada vez mais bombástica na Avenida. Adoro, eu adoro. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. E vai ganhar muito bem. Qual que é o tema agora? Por que que tá com esse cachê tão alto e ter saído do Big Brother? Lógico. Lá vem ela com a fofoca. Gente, antes de mais nada, eu não fechei ainda com nenhuma revista. Na realidade, estou sim negociando, recebi propostas. E já saiu uma matéria dizendo que da outra vez eu posei e demorei pra receber o cachê. Então, procede também. Realmente estou negociando. É a primeira vez que eu posei por dinheiro e vaidade. Agora é literalmente por dinheiro. Então, a gente tá negociando um cachê assim. Porque dinheiro na mão, calcinha no chão. Mas quando a gente vai, você vai posar nua, então o que é que você vai tirar? Roupa, né? A calcinha, gente. Calma, não vai pensar outra coisa. Ela vai descer o cacetete. Ela vai tirar a calcinha pra revista e vai ganhar muito bem. Nada, gente, olha, eu não falei isso, eu tô brincando. Não vou bater em ninguém, mas... Não vem com gracinha, não. Não é comigo, não é com a filha. É isso mesmo. Agora, sexo pode fazer sim por amor, que é bom e tem que fazer. E você... Ela perguntar, olha como é que ela funciona. Ela sempre começa o papo, lá, 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 lá. Então, vai se botar no outro, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que. Então, tá namorando. Sexo é bom e a gente gosta por amor. Agora, eu pelo menos é por amor, mas... Por amor, né? Se é amor, tô pegando ninguém. Está namorando e feliz. Falou que tá solteira? Mas é que eu li, eu li, que você tá namorando ou ficando com um cara que, além de ser lindo e você estar apaixonada, ele é famoso. Se eu descobrir depois, eu te pego na reta. Eu vou te contar que você é minha amiga. Eu tô com essa roda. Você vem, eu vou dar uma entrevista. Gente, amor já acabou o tempo. Vai sair e dá outra história. É o seguinte. Eu não estou namorando ninguém. Eu não declarei que estava namorando um famoso. Eu declarei que eu já fiquei com uma pessoa. Porque sempre publicam mentiras. Ah, ela foi fulano, ela já namorou jogador não sei quem, ela já ficou não sei quem, com ator fulano de tal, com ator não sei quem. Muitas mentiras. E aí, quando me perguntaram, você já ficou com o famoso? Eu falei, já ficou com o famoso, tive um relacionamento de três meses e terminamos porque a situação não fluiu da maneira como eu esperava. Então, eu não saio ficando por aí. E quando eu fico, eu fico pensando na hora é casar, embora não pareça. E nesse momento... Por que eu não parei? Eu não penso. Eu sou muito pivotada, então eu acho que as pessoas acham que eu não penso. Eu também sou, eu sou energética. Já fiquei, tive um relacionamento e passou. Passou. Gente, isso aí foi... Ele era de novela? Não precisa falar quem é. Então, tchau, beijo, 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 adoro vocês, obrigada. Tchau, vai começando. É o bate-papo, Ana Mara. Agora é o bate-papo, entendeu? Eu tenho que calminha, senão fica as duas pilhadas. A Guilherme já viu. Eu tenho que ir tirando devagarzinho. Ai, você faz a edição. Ok, ok, bomba. Nelson Rubens, bomba. Ok, 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 ok. Essa até o que sai vai querer ver agora. Ana Mara declara, declara. Nelson Rubens, sai daí que ela entrou. Ok, ok, bomba. Ok, ok, ok. Ela inventou o Nelson. Já achei a sucessora de Nelson Rubens. Ana Mara. É oikhão. Claro. Vão. Sao do ele. Sao.